Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Eros e olha só cara, estou de volta aqui no canal, depois de muito e muito tempo, finalmente estou voltando aqui com o canal e no vídeo de hoje vocês vão ver algumas novidades sobre The Cuphead Show, a série animada do Cuphead na Netflix que tem algumas atualizações muito interessantes que eu acho que vocês vão curtir demais mas antes cara, já chega deixando o seu like aqui no vídeo porque assim vocês me incentivam a voltar com o canal e também ajuda na divulgação desse vídeo aqui, deixa um comentário bem legal aí também que assim o YouTube ajuda a gente aqui a divulgar um pouco mais o vídeo e é isso gente, se liga aí porque tem algumas novidades incríveis que vocês vão ver aí nesse vídeo agora Bom pessoal, primeiramente deixa eu falar para vocês que a fonte desse vídeo aqui foi tirada da página no Twitter chamado Cartoon Base, que é uma página e um site bem relevante na gringa onde eles fizeram algumas perguntas para um dos roteiristas de The Cuphead Show onde a gente teve algumas respostas muito interessantes, algumas informações que vale a gente conversar aqui nesse vídeo hoje eu vou selecionar aqui alguns tópicos para a gente ir falando porque teve muita coisa gente algumas coisas que dá para a gente um vislumbre sobre o futuro de The Cuphead Show bom, vamos começar sobre uma das perguntas que eu acho que todo mundo deve estar se perguntando que é o seguinte ele perguntou para o roteirista se ele realmente gostaria de trabalhar em uma outra temporada de The Cuphead Show e aí ele respondeu o seguinte se eu gostaria de trabalhar em uma outra temporada da série? bom, com certeza eu penso nisso constantemente direto eu falo sobre os diálogos em público conforme eu vou lembrando, cada vez mais eu fico me perguntando quando que a Netflix vai renovar a série eu gostaria muito de trabalhar em outra temporada para ser específico, eu preciso trabalhar em uma outra temporada porque ainda tenho muitas ideias sobre a série e aí com esse gancho, o Cartoon Base pergunta se a série vai ser renovada? e ele respondeu o seguinte galera, bem curto e simples só para deixar claro esta não seria uma decisão exclusivamente minha mas se o programa fosse renovado e se eu tivesse algum envolvimento a primeira coisa que eu apresentaria seria semelhantes a esse tweet de um ano atrás que é um tweet que ele postou mostrando sobre como poderia ser essa próxima temporada o primeiro episódio dessa próxima temporada onde ele mostra que a série continuaria depois lá do finalzinho da terceira temporada onde parece o Cassino do Diabo e há muito tempo atrás foi divulgado por esse mesmo roteirista alguns storyboards de outros chefes que iriam aparecer numa próxima temporada se ela fosse renovada pela Netflix onde apareceria o pássaro, o gênio e a flor de Cuphead e aí ele comenta o seguinte introduzimos vários chefes no episódio que foram storyboardeados essa palavra é meio estranha né mas acabou não sendo animados incluindo o gênio, o pássaro e a flor e entre vários outros ele não especificou qual seria esses vários outros mas deu a entender pessoal que além da flor, do gênio e do pássaro também iríamos ter mais chefes aparecendo numa próxima temporada que seria né a quarta temporada o que já pega um gancho pra mais uma pergunta galera onde o Cartoon Base perguntou como seria a quarta temporada e aí ele respondeu o seguinte a minha quarta temporada de fanfic incluiria todos aqueles episódios de storyboards que eu falei pra vocês lá que apareciam e aí o gênio a flor o pássaro além disso também apareceria mais da senhorita Calice e também o chefe South Baker olha só que interessante isso galera então eles já tinham planos e tinha até os esboços de como seria o chefe South Baker que é aquele chefe principal da DLC de Cuphead ele sim apareceria na quarta temporada de Cuphead a série o que ainda pode chegar em algum momento galera e aqui ele explica um pouco mais de como ele planejaria essa quarta temporada ele diz o seguinte eu gostaria de uma nova temporada que se concentrasse em outras partes da trapácia das ilhas Inkel com o Cuphead e o Magma na periferia eu acho que seria legal preencher um pouco do resto do mundo e que colocasse Cuphead e Magma em uma jornada semelhante a do jogo onde eles iriam interagir com diversos chefes de uma forma direta olha só pessoal será que Cuphead e Magma o Chiquinho e o Caneco iriam enfrentar os chefes nessa quarta temporada eu achei muito interessante nisso fora que teve um episódio que teve uma referência entre aspas do jogo onde eles vão acabar tirando com a ponta dos dedos e aí cara será que isso é uma referência ou um vislumbre do futuro e aqui o Cartoon Base pergunta se ele acha que a série vai ser renovada algum dia e aí ele responde o seguinte claro muitos programas vão embora e voltam após a demanda dos fãs como o Family Guy que saiu do ar e depois de duas temporadas mais voltou alguns anos depois e ainda está no ar até hoje então nunca se sabe isso é complicado porque ninguém nunca disse que o programa foi cancelado talvez o final do nosso cassino tenha sido uma conclusão muito clara e organizada mas estou feliz por termos feito isso porque parecia certo nos primeiros dias quando o criamos isso é complicado porque ninguém nunca disse que o programa foi cancelado então tá aí uma resposta galera que todos nós estávamos esperando The Cuphead Show nunca foi cancelado só teve uma pausa um hiato aí pra poder descansar talvez e ter novas ideias pra umas próximas temporadas porque acredito eu que se The Cuphead Show for voltar o que ainda não é certeza também né que fique muito claro isso mas que se The Cuphead Show for voltar com certeza eles não vão lançar apenas uma temporada com certeza vai ter muito mais de uma temporada então isso requer um tempo ideias e muito trabalho pra poder criar vários episódios né quem sabe eles já estão até mesmo trabalhando na quarta temporada quinta temporada sexta temporada por aí vai né tomara que isso realmente esteja acontecendo e aí se liga só galera essa pergunta que o Cartoon Base fez pra ele eu achei muito interessante ele perguntou se Cuphead tem chance de algum dia virar um filme e aí ele respondeu o seguinte galera não apenas um mas quem sabe vários eu faria como A Hora de Aventura e daria certo fazer um filme de vários personagens independentes como fazer por exemplo um filme específico de Chicrinho depois um filme específico do Caneco depois o outro filme específico sobre a senhora Itacalice e assim por diante cara isso eu achei muito interessante essa é uma das coisas que muitos de vocês já perguntaram pra mim diversas vezes é se algum dia terá um filme de Cuphead sinceramente eu não sei galera mas essa resposta dele aqui ficou muito interessante e quando ele deu essa resposta todo mundo ficou louco cara porque é algo que pode ser muito interessante depois ele acabou contando um pouco mais como ele planejaria um episódio do gênio de Cuphead na série ele diz o seguinte o episódio introduziria o chefe o Jimmy que é o gênio em um episódio totalmente diferente chamado Força Mágica e esse episódio já foi totalmente roteirizado só que acabou não sendo animado totalmente e também teria mais um outro episódio galera onde mostraria a história do Jimmy que ela continuaria depois disso e se concentraria no diabo tendo pena do Jimmy dando pra ele uma transformação e ensinando ele como se tornar o chefe que a gente conhece no jogo olha só então o Jimmy que é o gênio da lâmpada talvez seria mais um dos capachos do diabo assim como é o King Dice cara bem interessante isso hein galera e aí pra finalizar ele agradece os fãs que apoiam demais para uma volta da série e que eles vão continuar trabalhando nisso pra tentar fazer que a série volte porque eles ainda tem muita ideia pela frente e aí meus amigos o que vocês acharam dessas informações incríveis sobre The Cuphead Show sinceramente eu espero muito que a série volte algum dia e pelo que tudo foi falado aqui nesse vídeo parece que sim ela vai voltar e espero que não demore muito tempo porque pelo visto tem muita coisa legal que pode chegar nas próximas temporadas quem sabe chegue até mesmo um filme de Cuphead pra gente pô seria incrível demais na minha opinião mas comenta aí o que vocês acharam deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal faz essas paradas de YouTube que vocês estão acostumados porque assim vocês ajudam muito o canal aqui e lembrando deixa um comentário aí que assim o YouTube vai dar uma ajudada aqui a divulgar esse vídeo porque eu tô voltando com esse canal tá joia gente então espero vocês no próximo vídeo tamo junto e fui